Olá seja muito bem vinda aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e hoje o vídeo é a respeito da tuberculose a artrite e a tuberculose se você tem interesse em saber te convido para assistir o vídeo até o final se você gostar não esqueça de deixar o like e a sua opinião a respeito do vídeo bora lá então para o vídeo artrite a artrite reumatoide e a tuberculose a tuberculose pulmonar é uma infecção bacteriana contagiosa que afeta principalmente as pulmões mas que pode espalhar aí para outros órgãos durante muitos anos a tuberculose foi uma das principais causas de morte em todo o mundo o motivo de grande preocupação é que durante anos e anos no início e início elas ela atacava principalmente as classes mais pobre e fazia vítimas de todas as idades com o tempo as ações de combater essa doença ajudou muito a controlar o quadro e o número de infecções se estabilizou antes de finalmente começar a cair até hoje a tuberculose é uma das principais doenças oportunistas que acaba afetando as pessoas com síndrome de imunodeficiência adquirida além disso o aparecimento de focos de doenças resistentes aos medicamentos até então existentes ajudou a agravar o cenário levando a tuberculose a um novo estado epidemiológico em todo o mundo mas e no brasil segundo o ministério da saúde a tuberculose é considerada uma doença edêmica a edemia se difere-se da epidemia por ser de caráter contínuo a restrito a uma determinada área ou seja a partir do surgimento de outras doenças no entanto a tuberculose passou apresentar características características tipicamente epidemiológicas tanto aqui quanto no restante do mundo mas hoje com os métodos preventivos existentes como vacinação campanhas promovidas aí por todo o país o cenário já não é tão grave assim mas é sempre bom ficar atento por outro lado a tuberculose ainda considerada muito séria sim e com profundas razões sociais cerca de 70 mil novos casos são notificados todos os anos e é muito sério em relação a isso causas a tuberculose pulmonar ela é causada por uma bactéria e ela também é transmitida pelo ar por meio de cutículas provenientes de tosse ou espirro de uma pessoa infectada essas cutículas contaminadas podem sobreviver aí é de ver por dispersar no ar durante horas desde que não entre em contato com a luz solar ao respirar o ar contaminado uma pessoa sadia inala essas micro bactérias que se instala nos pulmões em poucas semanas surgirá uma inflamação nessa região embora ela ainda não seja um sinal da tuberculose em si trata-se do primeiro contato da bactéria com o organismo aí chamado de primo infecção depois disso esse bacilo transmissor da doença pode se espalhar e se alojar em todos os órgãos do corpo se a pessoa infectada estiver com um bom sistema imunológico a bactéria provavelmente não vai causar não causar a doença permanecendo em estado latente dentro do organismo se algum momento da vida a resistência da pessoa baixar por algum motivo esse bacilo poderá entrar em atividade e vir a causar os sinais sintomas típicos da tuberculose em poucos casos a doença poderá se manifestar logo no primeiro contato do corpo com a tuberculose contagiosidade e quando uma pessoa infectada passa a contagiar as outras a transmissão da tuberculose pulmonar pode ocorrer a partir de quatro principais fatores extensão da doença que é uma pessoa tem mais chance de transmitir a bactéria para outra se os danos pulmonares forem muito extensos pacientes com lesões pulmões chamados de caverna são mais infectáveis que o restante liberação das secreções respiratórias no ambiente por meio de fala tosse ou espirro condições do ambiente locais com pouca luz e má ventilação são ideais para a proliferação da bactéria no ar e favorecer aí o contágio tempo e intensidade de exposição da pessoa sadia com uma pessoa infectada ou seja é mais provável que uma pessoa contrária a bactéria no próprio ambiente de trabalho do que andando na rua por exemplo em geral os riscos de transmissão da tuberculose pulmonar são maiores enquanto a pessoa infectada estiver eliminando esses bacilos no ambiente com início do tratamento a transmissão tende a diminuir gradativamente e após 15 dias os níveis de contaminação são praticamente insignificante fatores de risco qualquer pessoa pode ser infectada pela bactéria causadora da tuberculose mas algumas pessoas estão aí sobre um maior risco de desenvolvê-la idosos bebês e pessoas imunossuprimidos que são as principais populações chaves aí para a tuberculose pulmonar diversas razões pode levar uma pessoa a ser menos resistente a ações de bactéria no caso da tuberculose pessoas que têm infecção por hiv que a ides pessoas diabéticas com insuficiência renal crônica câncer que fizeram quimioterapia que é um método bastante usado para tratar alguns tipos de câncer medicamentos usados para evitar a rejeção do organismo a um órgão transplantado medicamentos prescritos aí para tratar artrite hematóide doenças de crawl e psoriase desnutrição e ter porque pouca idade ou idade avançada além disso viver ou viajar para determinadas regiões do mundo também pode aumentar os riscos de uma pessoa vir a desenvolver a tuberculose pulmonar isso acontece porque a doença ainda com os países pouco desenvolvido como a áfrica em países em processos de industrialização como é o caso da índia china rússia paquistão enfim a maior parte dos casos de tuberculose em todo o planeta 56 por cento acontece no sudeste da ásia e na região ocidental oceano pacífico no entanto a áfrica é região com maior proporção de novos casos com mais de 280 infectados para cada 10 mil pessoas em relação ao tabagismo parece que é ser os principais fatores de risco ele levantado aí pela organização mundial de saúde de acordo com ela o consumo de cigarro também aumenta a chance dessa incidência e de morte em decorrência da doença pessoas que vivem ou que trabalham com voluntários de saúde pública em asilas albergues enfim centros de migração prisão tem muita probabilidade de redobrar atenção quanto aos cuidados com a própria saúde em locais como esse a grande proliferação de vírus e bactérias principalmente causadoras da tuberculose sintomas tosse intensa e contínua que dura mais de duas ou três semanas presença de sangue na tosse dor no peito dor durante a respiração ou acompanhada da tosse dificuldade para respirar perda de peso não intencional fadiga fraqueza febre suores noturno calafrio perda de apetite quando a infecção está em estado latente a pessoa não pode transmiti-la pois não apresenta os sintomas a transmissão só ocorre quando a pessoa passa a lançar as micropartículas contaminadas com a bactéria o que acontece principalmente a partir da tosse além disso a tuberculose pode não se restringir somente ao pulmão isso mesmo ela pode afetar outros órgãos também como os rins a coluna vertebral e até mesmo o cérebro quando isso acontece sinais e sintomas variam de acordo com o órgão afetado a tuberculose que acomete a coluna por exemplo pode levar a um quadro crônico de dor nas costas quando que a tuberculose que se espalha para os rins pode levar à presença de sangue na urina a tuberculose pulmonar tem cura? então romper o uso dos antibióticos ou não tomá-los de acordo com a orientação do médico pode fazer com que essas bactérias sobrevivam e torne-se resistente aos medicamentos usados aí no seu tratamento tornando o quadro infeccioso muito mais grave e difícil de tratar se a pessoa seguir o tratamento corretamente os sinais e sintomas desaparecerão logo com o tempo e os antibióticos serão capazes de matar todas as bactérias presentes no corpo levando a pessoa a cura espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau e aí pessoal espero muito ter tirado sua dúvida se você tinha alguma dúvida em relação a artrite e a tuberculose deixa aqui nos comentários a sua opinião para que outras pessoas possam ver também é muito importante não esquecendo daquele like se você não é inscrito se inscreva ative o sininho depois clique em todos 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 no sininho assim que daí vai vir todas as notificações seja a hora dos vídeos ou da live tá bom é sejam muito bem vindos novos inscritos quero mandar um beijo para todos os meus inscritos e seguidores também tá tudo bem com vocês olha gente olha minha cabeça como está a situação aqui ó gente não reparem é quero mandar mais uns beijos para os meus inscritos gente eu procuro lembrando que eu procuro ler todos porque eu gosto muito eu anoto para poder ler nem que demore tá eu quero mandar um beijo para Rita Kelly Teodora da Silva um beijo Rita que ela tá comentando aqui no vídeo se a pessoa com artrite pode doar sangue ela falou Renato tudo bem eu não consigo ativar o sininho ó agora eu consigo gato dói tudo só Jesus na causa para ajudar a gente beijo Rita Kelly é só clicar no sininho clicar de novo lá em todos que eu acho que vai tá beijo para você Rita um beijo também para a Marineide Carneiro que ela tá falando que ela sente muitas dores nas pernas e nos braços força aí minha querida Marineide a Ernestina Martins também ela bom dia Renata bom dia tudo bem ela falou estou sofrendo eu estou sofrendo não estou fazendo exercício ajuda muito só tenho dores mais fracas beijos Deus abençoe olha que bom a Ernestina viu gente ó fazer que nem a Ernestina também é deixa eu ver quem mais quero mandar um beijo para Maria da Glória tudo bem Maria da Glória para Maria Aparecida da Silva para minha amiga Maria Célia Amorim Maria Célia beijo para você para Tereza Santos beijo a Tereza Santos comentou aqui sobre no vídeo da artrite e a depressão que ela falou que ela tem artrite que sofrimento que sofrimento faz 3 anos tenho 56 anos não consigo nenhum auxílio doença tenho depressão Deus me ajude amém vai dar tudo certo Tereza a gente fica meio desanimada mesmo mas Deus está no comando para ele nada é impossível beijo beijo no seu coração a gente não pode né é a gente não pode desistir né gente a gente tem que estar firme e forte confiando em Deus porque para Deus nada é impossível né eu sei que tem dias que a gente está mesmo com muita dor está muito né mas firme e forte aí gente que tudo vai dar certo é gente lembrando assim é muito muitos são muitas muitas mensagens muitos comentários então eu vou lendo gradativamente tá para que não tenha problema não tenha não tenha assim nenhum erro de eu de eu passar e ler um outro e não leu de vocês tá bom é quero finalizar aqui gente é olha meu cabelo como que está tá vendo ó só por Deus na causa só por Deus na causa gente é quero finalizar logo esse vídeo olha que situação não reparem gente pelo amor de Deus um beijo no coração de todos vocês tudo vai dar certo vou manter firme nessa quarentena tudo tem aí um porquê um motivo alguma coisa que está por vir aí espero que ela seja uma coisa boa para que possa ajudar o ser humano em si não é mesmo deixa aqui nos comentários a opinião de vocês se você quer um vídeo específico também deixa aqui nos comentários aqui embaixo tem as redes sociais do artrite onde você pode estar entrando em contato comigo também tem um e-mail tá ou vai lá no grupo do whatsapp fique à vontade aí tá bom meus amores deixando aquele like o comentário compartilhamento se vocês puderem assistir os anúncios vai ajudar muito o canal aqui e também se você quiser ser membro do canal um patrocinador aí só clicar no botãozinho seja membro que você vai ajudar muito aqui o canal um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e amanhã eu volto com mais um vídeo tchau tchau